E você já pode colocar a sua cabeça pra funcionar e pensar no que fazer à noite. Um bom vinho já é um ingrediente bem interessante pra que essa noite comece a ficar bem alegre. Aqui, com exclusividade da Casa do Vinho, que é a única casa que tem esse produto no mercado, que é o vinho alemão Schmittzone, que é uma vinícola de 200 anos na Alemanha e que ainda tudo representa a Alemanha nos Estados Unidos. Tá aqui, o Schmittzone tá saindo por R$ 3,75 a unidade. Preço não tem igual no mercado, numa qualidade exclusiva aqui na nossa loja. Com certeza, não existe, tá gente? Uma qualidade nota mil. A gente vai falar de outros vinhos, que o Fernando tem muita variedade. Aliás, as melhores bebidas do mundo ele tem aqui, as melhores comidas do mundo também. Bom, vamos falar do licor Bayless. Esse aqui é um licor Bayless, é um Irish Cream delicioso. Isso, tá saindo por R$ 19,99. Fernando, você... Deixa eu abrir que eu fiz um curso em Harvard, então eu já tenho a capacidade de olhar o mercado. Aqui, o licor Bayless tá saindo por R$ 19,99 a unidade. Aqui vai entrar agora dois vinhos, tá? Aqui nós temos o Cabernet Piave, que tá saindo por R$ 7,90. E o Merlot, da uva Merlot, R$ 7,90 também, vinho italiano, num preço super legal que não tem igual. Um Pinot de Nero, que tá saindo também por R$ 7,90. E vou dar promoção de dois vinhos brancos pra você... Ah, esse também R$ 7,90. R$ 7,90 o roxo. Dois vinhos brancos pra você ter aqui noção. Vamos pegar aqui o Frascate. É o Frascate Santa Lúcia, que tá saindo por R$ 5,90 a unidade. E o Verduso, que tá saindo por R$ 7,90. Um vinho branco, que esse é frisante também. Esses preços você vai encontrar aqui na Casa do Vinho. São produtos de exclusividade nossa. E eu posso falar mais alguma coisa? Nem preciso. Vem, essa casa toda tá a seu dispor. Venha comprar as coisinhas que você vai beliscar hoje à noite. Venha fazer a sua festa de queijos e vinhos. Tá sem programa? Vem pra cá. O Fernando tá aqui. Lembrando que amanhã, domingo, nós estaremos abertos até as 14 horas. Nosso endereço é na rua Gerâmia da Veiga, no 446, no Jardins. E o nosso telefone é 853-6044 e 853-5571. Eu tô aqui amanhã esperando vocês. Então vai em Casa do Vinho.